Tem um outro tema que é fundamental ainda com relação à ideia da visão, que está relacionado à nossa capacidade de comunicação. E aqui, eu vou dizer, começamos a falar um pouco de gestão de pessoas. A comunicação, de fazer as pessoas saberem para que lado nós estamos indo, as coisas que são importantes, as coisas que são prioritárias, isso, de alguma forma, é fundamental para a gente ter o melhor das pessoas. Agora, as pessoas também têm que ter clareza das expectativas. Quer dizer, o que a gente espera dessas pessoas? Quais são as expectativas? Essa é a condição fundamental para um alto desempenho. E ainda sobre gestão de pessoas, eu quero dizer, a gente tem que ser capaz de desenvolver as pessoas. E os instrumentos que nós, como chefe, temos para desenvolver pessoas, são muito, além de toda a estrutura de recursos humanos que a organização dispõe, mas, assim, o que eu posso fazer como chefe para desenvolver as pessoas? Quer dizer, é mais ou menos, acho que o sonho que todo chefe tem, das pessoas perceberem que elas cresceram, tanto pessoal como profissionalmente, tendo trabalhado com a gente. E a gente vai ver que os instrumentos que eu tenho disponíveis são dois. Feedback e delegação. Delegação significa eu dar uma oportunidade para essa pessoa fazer coisas que ela não poderia fazer, normalmente restrita às atribuições das funções dela. E o feedback significa que, de alguma maneira, eu estou dando alguma informação para ela, eu estou dando para ela alguma mensagem sobre as coisas que ela faz e as consequências das coisas que ela está fazendo. Isso, de alguma maneira, é fundamental para elas se movimentarem na direção do aprendizado, do crescimento e da mudança. Lembrando, feedback não é julgamento, feedback não é uma forma de punição. Feedback é uma oportunidade que eu estou dando para as pessoas de saberem como é que elas estão se saindo. E aqui eu quero que vocês pensem um pouco o que é um ambiente de trabalho onde não tem feedback. Quer dizer, quando as pessoas não têm ideia de como é que elas estão indo e elas nem têm possibilidade de dizerem como é que elas estão percebendo as coisas. O tipo de ambiente de trabalho que a gente cria num local com pouco feedback. Isso me lembra quando eu me formei em psicologia e eu fui trabalhar numa grande organização. e eu me recordo que passou o período de experiência, ninguém falou nada, eu vi que então meu contrato de trabalho tinha sido prorrogado. E estava tudo quieto, mas eu sabia que eu estava com um contrato por prazo indeterminado. Aí um dia eu fui conversar com o meu gerente, ele tinha me chamado para discutir algumas coisas e eu resolvi fazer uma pergunta para ele. E aí, é óbvio, eu falei que eu tinha percebido que meu contrato de experiência tinha vencido, que ele tinha renovado e perguntei para ele, como é que ele estava achando, o que ele estava achando do meu desempenho. E aí, para minha surpresa, ficou um silêncio, um silêncio muito longo. Aí ele levantou a cabeça, olhou para mim e disse, Gilberto, enquanto não te mandar embora, você vai indo bem. Aí eu achei que a conversa estava ficando besta. Aí eu achei melhor sair da sala, mas fiquei imaginando, gente, como é que é para um funcionário trabalhar sem receber feedback de como é que ele está indo? Ou bem ou mal. Isso que vai dar condições dele corrigir, dele melhorar. E ainda lembrando sobre feedback, não vamos esquecer da empatia. Não vamos deixar de reconhecer o outro, de se colocar no lugar do outro, compreendendo a realidade e a perspectiva do outro. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho